E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de Londrina trazendo pra vocês mais uma unboxing de nerd ao cubo, dessa vez edição de abril de 2021 que chegou em maio mas tudo bem, eles estão com atraso aí que todo mundo tem um problema com os correios e afins então, vou perdoar dessa vez certo? Mas sem delongas, vamos lá abrir essa belezinha já abri aqui o tema é mestres, mestres? É isso? edição 72 que a edição é edição mestres mesmo, achei que tava falando errada, primeiramente revista Spyder já temos a camiseta, camiseta que vai ser muito top, temos um cubo um cubox olha só um cubox depois vou deixar aqui, deve estar aparecendo um zoom aqui, um zoom, pra vocês verem melhor o cubox cubox aqui temos a camiseta ó que temos aqui uma uma moeda moeda de um lado é o o vingador e do outro o mestre dos magos cara, bem legal essa hein deixa eu fechá-la aqui na na embalagemzinha dela vou deixar aqui no canto aqui já, porque achei legal vou deixar aqui no cantinho veio uma plaquinha, daquelas plaquinhas de metal do mestre Yoda certo que temos aqui por último a caixinha aqui é do mestre ancião e um um vingadores e quarteto fantástico impérium muito bom e por último mas não menos e por a camiseta que já deu pra ver que é do mestre cani vai ser bem legal vamos ver ó, já trocaram a cor já fico feliz que eu não aguentava mas camiseta preta mandaram uma azulzinha e olha bonitona gostei curti curti certo pessoal esse aqui foi a Unbox da Nerdocubro número 72 mês de abril de 2021 bem, se você gostou de ser Unbox se inscreve no canal deixe seu joinha deixe seu like deixe seu comentário compartilhe com seus amigos eu vou ficando por aqui valeu, falou, fui e até a próxima tchau